Brau, mais um vídeo aí do Edinho Tamo junto E é nós, rapaziada Vamos aqui na castelo Voltando aqui de Barueri Vamos aqui fazer a entreguinha Agora estamos voltando pra casa Mano, pensa no vento, vento, vento Que tá, rapaziada Tá um vento gelado, mano Tá geladinho o vento, hein Mano, eu não sei se esse bagulho aqui pega a moto, mano É, eu passo sempre no 31 Medidor de velocidade ali, não sei, né, mano Não vamos arriscar, né Caramba, o vento tá tão forte, mano Que a moto tá, tipo, balançando, mano Tão forte que tá o vento Tá forte, mano Venta, dois Mas pelo menos não tá chovendo, né Se tiver chovendo aí, dava ruim Mas assim até que tá de boa Tá bichinho, mano Isso é no vento, rapaziada Vocês não tem noção, mano Você tá doido Olha pras árvorezinhas aí, ó Olha o vento como é que tá, ó Se liga nas árvores, ó Olha a outra árvore aqui, ó A gente já tá balançando todinha Mano, o vento tá forte, mano Olha os vento louco Eu tô malandro Você tá doido Ventania da bexiga Mano, eu tô num sono hoje Que não é meu, mano Isso é porque já voltou o frio, mano É, o frio pra mim é a negação, mano Pra tudo A calor eu tenho a disposição total Agora o frio eu fico uma merda Mas tá bom Não dá aquela chuva chata de Incomodar, mano Tá bom Mas aqui o vento tá chato e forte Tá Você tá doido Não dá aquela chuva Cara, não olha, mano Você tá na faixa Você tá na faixa Ele joga do mesmo jeito, mano Isso é doido, mano Eu não tô ultrapassando Eu tô na faixa, velho Os caras não tem noção De esperar você passar Pra depois entrar, mano Metado livre Falar pra você aí, truta Tem hora que você Você vê os bagulho Que você fala Mano, os caras não vão fazer isso não O pior é que eles fazem, mano O melhor que tem é você tirar, mano Tira e passa e vai embora Porque senão Se você for inventar de frear Ou de chegar perto O cara te derruba Derruba mesmo, mano Você é doido Os caras ruins, mano Você tá doido Que sono, que sono, rapaziada É isso aí, rapaziada Valeu, até o próximo vídeo Tamo junto